E aí, pessoal do Itavoano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula são efetuar a adição algébrica de monômios, compreender que podemos adicionar somente monômios semelhantes. Vamos lá, então? Então, para a gente começar, vamos responder uma perguntinha. Olha só. Você lembra que só podemos adicionar ou subtrair monômios ou termos que são semelhantes. Mas como adicionar ou subtrair quando temos uma expressão algébrica com termos não semelhantes? O que eu faço se os termos não forem semelhantes? Vamos descobrir. Se a gente descobrir, vamos fazer alguns cálculos ali para a gente aquecer. Então, efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. Então, eu tenho ali cinco cálculos que eu quero que você faça bem direitinho no seu caderno e a gente já volta para fazer a correção. E aí 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 Música 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 Muito bem, então como é que fica o resultado de cada um? Vamos conferir? Olha lá, a letra A, 7 mais 2 é 9 e 9 menos 6 é 3. Então vai ficar 3x². Olha o lembrete ali para você, para efetuar a adição algébrica dos monômeros semelhantes, devemos adicionar os coeficientes e repetir a parte literal. Beleza? Então olha lá. A letra B, 20 menos 17 é 3 e 3 menos 5 é menos 2xy. E aqui eu vou juntar o menos 3,1 com o menos 2,7, que daí sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Então vai ficar 5,8 menos 5,8. E menos 5,8 mais 4,5, eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior. Então olha lá, 5,8 menos 4,5 menos 1,3. Repete o x², repete o y. Ok? Letra D. E agora? Aqui na letra D, faltou um C. Tá? Senão a nossa conta não dá certo. Tá bom? Então vamos fazer junto? Ó, imagina que tem um C aqui, vai ficar 10bc. Ok? Menos 12bc. Então vai ficar menos 2bc. Menos 2 mais 7 é mais 5bc. E mais 5 menos 3 dá 2bc. Então o nosso resultado tá certo, você só precisa colocar a letra C aqui no D. Tá bom? Arrumou aí? Deu certo o resultado? Chegou no resultado ali? 2bc? Pra isso, tem que colocar o C aqui, tá bom? Muito bem. Então já fizemos a A, B, a C e a D. Agora a gente vai fazer a letra E, que é um pouquinho mais trabalhosa. É uma expressão envolvendo monômios com coeficiente fracionário. Eu vou começar fazendo o MMC dos denominadores. Então como é que vai ficar? O MMC de 3, 6 e 9, se você fizer a conta ali do ladinho, dá 18. Então no lugar do 3 eu vou escrever 18, no lugar do 6 eu vou escrever 18 e no lugar do 9 eu vou escrever 18. 18 dividido por 3 é 6 e 6 vezes 1 é 6. 18 dividido por 6 é 3 e 3 vezes 5 é 15. 18 dividido por 9 é 2 e 2 vezes 4 é 8. Agora eu tenho que fazer o seguinte, 6 dezoito avos menos 15 dezoito avos mais 8 dezoito avos. Repete o 18. 6 menos 15 é menos 9 e menos 9 mais 8 é menos 1. Repete o x ao quadrado, repete o y ao quadrado. Ok? Então tá ali o meu resultado. E aí, acertou essa difração? Isso dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas se você fizer o organizadinho, dá tudo certo. E se os termos não forem semelhantes? Podemos encontrar expressões condenando termos que não são semelhantes. Mas é possível simplificá-las, fazendo os devidos agrupamentos em termos semelhantes e realizando as somas. Então nós vamos resolver essa expressão aqui. Só que antes de a gente resolver essa expressão, eu já quero que você deixe anotada aí essa parte. E daí a gente volta para fazer essa soma. E daí a gente volta para fazer essa expressão. E daí a gente volta para fazer essa expressão. E daí a gente volta para fazer essa expressão. E aí a gente volta para fazer essa expressão. Agora que você já anotou isso no seu caderno, nós vamos fazer agora a soma juntando o que dá para juntar. Olha lá. Então o que eu fiz? Eu colori de cores diferentes os termos que são semelhantes. Então olha só. O menos 8A com o menos 3A eu ajuntei aqui, vermelho. O mais 2B com o mais 4B eu juntei em verde. O menos 5C e o menos 9C eu juntei em azul. Ok? Então olha só. Então olha só. O menos 8A com o menos 3A dá menos 11A. Mais 2B mais 4B mais 6B. menos 5C com o menos 9C dá menos 14C. Posso juntar esses termos que são diferentes? Não. Porque lá no começo, quando nós combinamos a adição e a subtração de monômios, nós combinamos o quê? Que os termos teriam que ser semelhantes. E esses termos não são semelhantes. Então olha o balãozinho azul. Não é possível adicionar termos que não são semelhantes. Ok? Vou parar mais uma vez para você completar o exemplo aí no seu caderno. E a gente já continua. 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 Muito bem, gente. Então vamos fazer a correção ali? Aliás, fazer a correção não. Você acabou de anotar o exemplo, né? Então vamos continuando. Agora, daqui a pouco a gente vai fazer uma correção. Efetue as operações utilizando a redução de termos semelhantes. Ou seja, eu vou reduzir tudo o que der para reduzir. Vou juntar tudo o que der para juntar. Ok? Então olha lá. 3x mais 5x² menos 2x menos 4ab² menos 2bc menos 5ab² mais 4bc. Lembre-se que você só pode juntar os termos que são semelhantes. Tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Tchau. 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 Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai fazer a correção desse exercício. Confere comigo a resposta. Olha só. Eu dei uma juntada aqui nos termos semelhantes, mas você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente fazer marcações. O 3x com o menos 2x vai ficar o quê? 3x menos 2x vai dar 1x. Aí você faz uma marcação aqui por cima. 5x² menos 8x². Quanto que é isso? 6x menos 3x². Por que que é menos 3? Porque você vai repetir o sinal do maior. E você vai subtrair os dois números, já que eles têm sinais diferentes. Ok? Então ficou como? x menos 3x². Ok? O máximo que a gente consiga juntar. Confere aí a respostinha. Tá tudo certo? Vamos continuando então. Agora a gente tem que resolver a letra B, né? Então na letra B, ó. Eu juntei os termos semelhantes aqui e aqui. Então ficou. Menos 4ab². ab². Menos 5ab² vai dar? Menos 9ab². Menos 2bc mais 4bc vai dar mais 2bc. Então ficou como? Menos 9ab² mais 2bc. Então confere aí o resultado, veja se está tudo certo. Lembrando que você não pode juntar monômios com letras diferentes, nem se as letras forem iguais e os expoentes forem diferentes, porque os monômios não são semelhantes. Tudo bem? Acertou? Arrumou? Vamos nessa então. Agora, nesse exercício, nós temos um retângulo, tá? Que é dividido em duas partes. Uma parte azul e uma parte amarela. Na parte azul, o comprimento é 2x e a largura é 2x também. O que me faz pensar que essa figura é 1 quadrado. Porque os lados são de mesmo tamanho. E o retângulo amarelo, você tem o comprimento 5x mais 4 e uma largura 2x. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nessa figura eu quero o perímetro dela. Então você tem que lembrar que esse lado tem uma medida, esse lado tem uma medida e este lado também tem uma medida. Então pense com bastante cuidado o que você vai fazer e resolva o exercício bem detalhadinho e organizado e a gente já volta para fazer a correção. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Muito bem, gente. Então nós vamos fazer a correção desse exercício. Eu quero o perímetro dessa figura. E como é que eu vou fazer o perímetro dessa figura? Lembrando que esse lado mede 2x, esse lado mede 2x e esse lado mede 5x mais 4. vamos somar todo mundo que tem x? Olha lá comigo, acompanhe, hein? Vamos exercitar a cabeça antes de eu mostrar a resposta para você. 2x mais 5x, 7x mais 2x, 7x mais 2x, 7x mais 2x, 7x mais 2x é 9x. Então 5 e 5x, 7x mais 2x, 8x, 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 8x. E os 4x, como é que fica? 1x, 4x aqui e 1x aqui. Então vai ficar 4 mais 4 que dá 8. Então vai dar 18x mais 8. Será que nós acertamos? Vamos conferir a resposta agora. Olha lá, indicamos as medidas que estavam faltando. Agora vamos juntar o que é para juntar. 2x mais 2x mais 2x mais 2x mais 5x mais 2x mais 5x, 18x. Certo? E 4 mais 4, 8. Então nós acertamos. 18x mais 8. Esse exercício até não é um exercício difícil. Só tem dois riscos que você corre. Primeiro risco, não lembrar dessas partes que eu destaquei em vermelho. Somar só o que você está vendo. Segundo risco, você pegar esse 18x e somar com 8 e botar um 26x como resposta. Está erradíssimo. Por que que está errado? Porque esse monômio não é semelhante com esse. Ah, professor, mas só porque falta um x? É, só porque falta um x. A parte literal não é a mesma. E você não pode somar. E pronto, coloque isso na sua cabeça. Não posso juntar termos que não são semelhantes. Beleza? Então, arruma aí o seu exercício. Você tem que chegar aqui junto comigo no 18x mais 8. Chegou? Vamos nessa então. Temos um desafio, olha lá. Maurício adora desafios. E propôs ao seu amigo Antônio o seguinte. Qual é o monômio que se deve adicionar ao monômio menos 13bc para se obter 5bc? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta. Tchau. E aí Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, como é que ficou teu desafio? Vamos resolver? Olha lá. Qual é o número que eu tenho que adicionar ao menos 13 BC para ter 5 BC? Bom, essa adição não vai ser uma adição de verdade. Por quê? Porque você está somando com um número negativo e você vai obter um número positivo. Se você somar um número negativo, você vai ter um resultado negativo, porque sinais iguais, some e repete sinal. Então, eu vou ter que pensar num número que seja positivo. Então, menos 13 mais quanto que dá 5? Menos 13 mais 8. Menos 13 mais 8 BC é igual a 5 BC. Será que nós acertamos? Olha lá. Menos 13 BC mais 8 BC. O professor se confundiu. Não dá 5 BC. Dá menos 5 BC. Então, não é 8 não. O professor está errado. Agora, vamos conferir a resposta correta. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pensar na operação inversa. E qual que é a operação inversa? Menos 13 BC, em vez de subtrair daqui, eu vou somar do outro lado. Então, olha só. 5 BC mais 13 BC é 18 BC. Agora está certo. Você tem que somar um número positivo que seja maior do que 13 BC para que você tenha um número positivo, 5 BC. Então, não é 8. Se fosse 8, ia dar menos 5. Então, meu palpite estava furado. É 18 BC. Que daí dá certinho. 18 menos 13, 5 BC. Beleza? É um desafio. Tanto é um desafio que o professor aqui se confundiu e fez a conta errada. Mas eu tenho certeza que você, que está me vendo, acertou. Então, a resposta correta é 18 BC, o monômio é procurado. Beleza? O que nós vimos hoje? Adição algébrica de monômios. Adicionamos o coeficiente e repetimos a parte literal. Tá bom? Cuidado com a regra de sinal. Isso é importante. Estude bastante, refaça os exercícios, tá? E a gente se encontra numa próxima aula. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho